O Brasil que luta Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns contos da literatura brasileira que vão mostrar pra gente conflitos que aconteciam no interior do Brasil, especificamente nas cinco regiões brasileiras, e que muito provavelmente você não conheça, nem esses autores e nem como essas questões foram representadas dentro da literatura. Então eu selecionei esses contos exatamente pra gente ter uma noção do que acontecia no país, porque é muito comum que a gente leia muitas obras centradas no Rio de Janeiro. Então desde o romantismo, tem todo aquele ciclo de romances do José de Alencar, em que o cenário é o Rio de Janeiro, as questões são do Rio de Janeiro, de maior classe burguesa, o Machado de Assis não vai ser diferente, e a própria Júlia Lopes de Almeida, que nós comentamos. Mas existem questões que vão aparecer em outras obras literárias e que dizem respeito a esse Brasil profundo, que na real era a grande parte do Brasil, porque nessa época a grande parte do Brasil se encontrava no interior. Então eu selecionei cinco obras literárias que eu gostaria de comentar com vocês. Da região sul, eu selecionei o Chasque do Imperador, que é um conto, faz parte da obra Contos Gaúchescos, do gaúcho João Simões Lopes Neto. Nessa obra a gente tem como personagem literária o Dom Pedro II, nessa visita ao Rio Grande do Sul, por ocasião da Guerra do Paraguai. E aí a gente tem ali a personagem do Blau, que é o narrador, que vai ciceronear o Dom Pedro e vai acompanhar então a estadia do Dom Pedro no Rio Grande do Sul e o contato que ele tem com pessoas simples. E aí a gente percebe como essas pessoas simples imaginam que seja o Imperador, qual que é a relação com o que elas enxergam, quando elas conhecem de fato o Imperador, e qual que é a sua percepção sobre a vida mesmo, sobre os conflitos que cotidianamente se viam envolvidos. A gente tem o exemplo ali de uma mulher, uma mulher do povo, que vem conversar com o Imperador e que conta para ele que já tinha perdido um marido para uma das guerras que estavam envolvidos no Rio Grande do Sul, e depois já viu os filhos partirem também para essa Guerra do Paraguai, que foi ali inclusive dar vivas ao Imperador, dar boa sorte para ele na batalha. O interessante, a gente tem o Rio Grande do Sul, que é um território bastante conflituoso por conta das fronteiras, que há pouco tempo atrás era território espanhol, castelhano, depois passa a ser território português. Então esses conflitos todos vão aparecer dentro da maneira como as pessoas se veem e veem os que veem de fora. E aí isso fica muito claro, tanto na representação do Dom Pedro, quanto na representação do personagem e narrador. Da região sudeste, eu sei para vocês o conto Urupês, que faz parte da obra Urupês, e o conto Jeca Tatu, A Ressurreição, que faz parte do livro Problema Vital e Mr. Slank, que são, então, do Paulista Monteiro Lobato. Nesses dois contos, a gente tem a figura do Jeca Tatu, que foi imortalizada na figura do Mazzaroff, na estágio no cinema, e que vai mostrar exatamente esse caboclo, que vive apartado das grandes cidades e tal. Depende muito do que a terra dá, que tem uma dificuldade em fazer valer a sua agricultura por conta das formigas, por conta das intempéries. E vive ali, acocorado, e que só vê a serventia, digamos assim, uma função para si dentro do país, enquanto tal, quando ele precisa votar. Então, o grande momento na vida do Jeca Tatu é quando ele precisa votar. E um grande medo do Jeca Tatu é o tal do reclutamento, que é o reclutamento obrigatório, em que ele percebe que muitos dos seus companheiros são arrastados para servirem em guerras que não são suas. Então, esse é o grande medo do caboclo. E aí, é interessante que a gente tem uma versão bastante pessimista desse caboclo no primeiro conto do Europeu, que depois vai ser modificado, quando o Monterlobato se dá conta que o que fazia o Jeca Tatu, tal como ele era, é exatamente esse abandono do Estado. O Estado não dá formação, não dá educação, não dá saúde, não dá segurança para essas pessoas. Então, por conta desse abandono, elas não têm condições de criar muita coisa, nem de viver direito, porque elas vivem doentes, como é o caso do Jeca Tatu, né? E nessa campanha, que mais tarde começa, pela sanitarização do Brasil como um todo, né? Que é uma das coisas que, ainda hoje, nós estamos buscando. Da região centro-oeste, eu separei para vocês o conto Gente da Kleba, que faz parte do livro Tropas e Boiadas, do goiano Hugo de Carvalho Ramos. Esse talvez seja um autor aqui menos conhecido, mas que vale muito a pena a gente conhecer, porque a gente vai ter aqui essa questão do coronelismo, desse fazendeiro que tem poder de vida e morte sobre as pessoas que estão na sua fazenda. E a gente tem esse personagem, o Benedito, o Dito, que cresce, né? Ele ficou órfão, então ele cresce junto com a filha, brincando com a filha do fazendeiro. Então, ele tem essa relação servil de obediência cega, né? E, embora muitas vezes, ele se dê conta que algumas coisas que ele precisa fazer porque lhe mandaram não são corretas, né? Então, muitas vezes, ele precisa agir, por exemplo, como um capitão do mato, capturando colegas que no outro dia estavam rindo com ele, trabalhando com ele na fazenda, porque o fazendeiro mandou. Mas também é interessante a gente pensar aqui que não passa pela cabeça dele desobedecer o patrão, muito menos questionar o patrão. Ele entende que esse fazendeiro tem, de fato, poder sobre a vida deles. E aí a gente vai ver uma série de violências, tanto exercidas pelo Benedito, quanto exercidas na figura dele, que fazem parte dessa lógica mesmo violenta que vem de um Brasil escravocrata e que não deixa a população depois da abolição da escravidão, porque essa narrativa se passa depois da escravidão. A gente vê isso pela fala de um personagem que é colega do Benedito. Então, a gente percebe aqui um conflito que é essa questão, como fica a abolição da escravidão nesses rincões do Brasil? Não fica, em grande parte das vezes. E isso se atualiza muitas vezes hoje no Brasil, quando a gente vê os casos, explodindo casos de escravidão ou semiescravidão no Brasil contemporâneo. Da região norte, eu só lecionei para vocês o conto O Voluntário, que faz parte do livro Contos Amazônicos, do inglês de Souza, do paraense inglês de Souza. Esse conto se passa no Pará, nessa família ribeirinha, composta pelo Pedro e pela sua mãe, que é uma... Parece que ela é mais assim... uma cabocla, né? Mais puxada para indígenas, assim. E eles vivem naquela vidinha ribeirinha, pescando, plantando, né? Comercializando aquilo que excede das suas plantações, até que vem o recrutamento obrigatório. E esse rapaz precisa ser afastado da mãe e ir para uma guerra, a guerra do Paraguai, que não faz sentido nenhum para ele. A mãe vai mexer pausas, né? Céus e terra, para ver se consegue salvar do recrutamento e não consegue. E a gente vê, assim, como isso acaba com esse mundo, né? Que existia antes, nesse mundo familiar, esse mundo mais harmônico, digamos assim. E aí a gente vê como um conflito que estava acontecendo lá no sul, né? Acaba interferindo na vida desse ribeirinho lá do Pará. E por fim, da região nordeste, eu destaco para vocês algumas entradas do Canudos, do livro Canudos Diários, de uma expedição do Euclides da Cunha. Esse é o livro primeiro que ele faz enquanto ele está acompanhando mesmo a expedição. E aí depois que ele vai trabalhar esse assunto ainda e vai escrever a obra-prima dele, que é Os Sertões, que vai publicar um pouco mais tarde. Mas é interessante aqui essa mudança de perspectiva do narrador, né? Criado pelo Euclides da Cunha. Que ele chega muito a ser otimista, que você deve, nossa, olha só, tem gente, né? Soldado de tudo que é lugar do país. Logo a gente vai acabar com esse conflito. E à medida que ele conhece o Sertão, a medida que ele entende que ele começa a conhecer as pessoas, as suas motivações, ele passa a ter um respeito muito grande por isso. E ele começa a narrar diferentemente isso também. Com uma série de estranhamento, ele não entende exatamente como é que esse conflito dura tanto tempo, de onde surge tanta arma, como é que esse pessoal resiste, né? E desse estranhamento vem exatamente essa admiração que vai resultar mais tarde, como eu falei, nos Sertões. E aqui, então, a gente tem um conflito, né? A gente viu lá que tem a Guerra do Paraguai interferindo na vida do Ribeirinho do Norte, interferindo no... nesse senhor de etropiadas, né? Que é o Blau Nunes. E a Guerra de Canudos, então, que vai mover um número enorme de pessoas que são atraídas pelo discurso do Antônio Conselheiro e que vivem conflitos bélicos que ninguém entende porque várias expedições são mandadas para acabar com aquele conflito até que a gente tem um massacre final que é exatamente essa mão autoritária do governo, né? Já um governo republicano. Então, a partir disso, a gente percebe que seja o Brasil império, seja o Brasil república, permanece uma lógica de violência muito grande, uma lógica de descaso social, de afastamento dos grandes centros, de autoritarismo, né? E de medidas extremas em relação a uma população que na maior parte das vezes é abandonada. Então, a gente percebe a diversidade do Brasil e como alguma... mesmo nessas grandes diferenças entre as cinco regiões, a gente tem algumas questões que aproximam todas as pessoas que é exatamente esse abandono social, né? E essa lógica violenta de repressão, de autoritarismo. Então, eu convido todos vocês a lerem esses contos e conhecer um pouco mais sobre esse Brasil que luta desde sempre. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma